Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estarei passando uma notícia sobre esse belo ônibus em homenagem aos 70 anos da aviação Itapemirim, feita pela Suzantur. Essa notícia estou tirando do site diariodotransporte.com.br Aqui fala que a Suzantur finalizou nesta quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, a pintura comemorativa em alusão aos 70 anos de fundação da aviação Itapemirim. Esse veículo quis trazer um dos layout mais tradicionais que marcaram trajetória na empresa que foi fundada no ano de 1953 pelo Sr. Camilo Colla. Além das tradicionais cores bege, branca e amarela, há um número 70 em alusão à trajetória da companhia. Para comemorar essa data, a Suzantur, que opera hoje as linhas interestaduais que eram de responsabilidade da Itapemirim, pintou um ônibus, o modelo Marco Polo G7-1200 Paradiso. E para quem não sabe, esse ônibus é um ex-expresso Guanabara, o número 449. O ônibus com as cores creme amarelo e branco, Pintura marcou modelos que fizeram história como monoblocos da Mercedes-Benz e Ciferal. Esse foi o resumo dessa notícia tirada do site diariodotransporte.com.br mostrando uma homenagem aos 70 anos da antiga Itapemirim feita neste ônibus, que por sinal ficou muito bonito. Deixe aqui no campo dos comentários o que vocês acharam dessa pintura feita pela Suzantur, hoje a nova Itapemirim. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. E não se esqueça de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube e ativar o sino das notificações. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!